Após Cuba sair oficialmente do Mais Médicos, o programa passa por mais uma baixa importante. A desistência de 15% dos profissionais brasileiros que integravam as equipes. O repórter Leandro Chaves esteve em uma unidade básica de saúde em Imbuguaçu, que tem sofrido com a falta de atendimento. Confira. Esta é a situação de quem procura atendimento em uma UBS, na cidade de Imbuguaçu, na Grande São Paulo. Sobram salas vazias, mas faltam médicos. Temos um médico trabalhando agora, vai chegar um novo, mas por enquanto só um que está tendo agenda. Este senhor que precisa fazer uma endoscopia está há meses esperando. Chegou lá e falou, pô, é aquele atendimento meu, pô, vou fazer uma endoscopia. Faz oito meses até hoje. O município tem hoje 11 unidades básicas de saúde para atender uma demanda de cerca de 68 mil habitantes. Situação que se agravou após a saída de cubanos do programa Mais Médicos. O impacto entre novembro e dezembro foi de mais ou menos 70% do atendimento. Ele ficou prejudicado com isso e hoje em torno de 50% do atendimento da demanda por procura médica. Então, hoje, a Secretaria de Saúde reorganiza o atendimento médico, redistribuindo os seis profissionais que tinham ficado até agora, e a partir de agora, dez, para cobrir todas essas unidades um dia, um dia e meio por semana, naquelas unidades que estão sem médicos. O cenário se estende por todo o Brasil. Após a saída dos cubanos, o governo federal abriu às pressas um edital para a contratação de médicos para cobrir as vagas. Ao todo, mais de 7 mil médicos brasileiros ingressaram no programa. Só que apenas três meses depois de terem assumido entre dezembro de 2018 e janeiro deste ano, cerca de 1.050 médicos já desistiram das vagas. Os principais motivos alegados foram a busca por outros locais de trabalho e por residência médica. Isso precisa ser revisto numa questão macro, né, de como que esse programa para atenção, para acolher o médico, fixar o médico na atenção primária, né, que eu acho que envolve uma questão, inclusive, de residência médica e medicina de família e comunidade. De acordo com os profissionais da área, o Ministério da Saúde ainda não estipulou nenhum prazo para a reposição das vagas abertas. Nesse momento não tem previsão, né, nós não temos previsão de abertura de novos editais para o programa, então nós também estamos aguardando aí algumas decisões do Ministério da Saúde. Atendemos definido prioridades, mas a equipe com acolhimento, a equipe multiprofissional e principalmente os enfermeiros, eles acolhem todas as demandas e redirecionam com classificação de risco. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.